Mesmo com a chuva intensa das últimas horas, Porto Alegre não registra alagamentos. Áreas de risco com barrancos estão em alerta. Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura fiscaliza manutenção de elevadores. Passagens de ônibus intermunicipais da região sul mais baratas a partir de segunda-feira. Boa tarde. A chuva que caiu desde a madrugada desta quarta-feira em Porto Alegre já chegou a 40% do esperado para todo mês na capital. Segundo dados do Sistema de Vigilância Meteorológica de Porto Alegre, nas últimas 24 horas choveu mais de 60 milímetros na zona sul e leste. Em outras regiões, o índice foi superior a 50 milímetros. Apesar da chuva, a cidade não registrava pontos de alagamento nem complicações no trânsito nas primeiras horas desta quinta-feira. Na manhã de hoje, o nível do arroio dilúvio marcava 35 centímetros acima do normal. A situação, no entanto, não é considerada de risco para alagamentos, segundo o centro de comando da cidade. Ainda na noite de ontem, a chuva ocasionou o desmoronamento de um barranco no bairro Jardim Cascata. A lateral desta casa foi atingida. Os dois adultos e a criança que vivem na residência estavam no local no momento do desabamento do morro. A família foi orientada a ir para a casa de amigos e agora espera a Defesa Civil avaliar se a casa será ou não condenada. A Defesa Civil falou que tem risco porque existe uma casa acima do barranco e que essa casa pesa nesse barranco. E que, na verdade, quando tem muita chuva, a terra encharca. E mesmo com a vegetação, que com a raiz da vegetação segura, dependendo do volume de chuva, isso pode vir a desmoronar e pode vir a destruir a casa. Segundo a meteorologia, deve chover ainda mais durante o dia. Segundo o sistema Metroclima da Prefeitura de Porto Alegre, os maiores volumes de chuva foram registrados na zona leste e sul da cidade. No Jardim Botânico, choveu 83,2 milímetros e 77,1 milímetros no Lami. A Defesa Civil entrou em alerta em Santa Cruz do Sul na noite de quarta-feira devido ao elevado volume de chuva verificado na cidade. Moradores do bairro Várzea chegaram a ser comunicados de que poderiam ser evacuados devido à rápida subida do rio Pardinho. As maiores precipitações aconteceram justamente na região central, com marcas acima de 100 milímetros em vários municípios no espaço de 24 horas. Segundo o último balanço da Defesa Civil, 2.513 pessoas continuam desalojadas e desabrigadas no estado. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA, vem realizando desde ontem uma ação intensiva de fiscalização dos elevadores, escadas rolantes e esteiras. A operação ocorre em 43 municípios do estado. O objetivo da ação é verificar se os prédios públicos e privados têm empresa ou profissional responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos. A gente está com uma ação de fiscalização intensiva em elevadores do estado inteiro. O CREA dispõe de 43 inspetorias divididas no estado e cada inspetoria está lotado pelo menos um agente fiscais, algumas inspetorias até mais de um agente fiscal. E eles, nessas inspetorias, se dispõem a fazer ação local em cada inspetoria. No ano passado, 2.225 edificações foram fiscalizadas e 314 notificações foram emitidas. Neste caso, os responsáveis têm o prazo de 10 dias para regularizar a situação junto ao CREA. A medida pretende garantir a segurança dos usuários. Harley é síndico deste prédio e traz a documentação dos elevadores para apresentar aos fiscais. Procuramos acompanhar as questões de segurança porque é um cuidado com a vida das pessoas, é um cuidado com o nosso patrimônio. E esta fiscalização, de fato, deveria ser estendida porque a gente sabe de problemas que existem com equipamentos. E uma manutenção, um cuidado, uma atenção é de vital importância para a segurança das pessoas. E o papel do síndico nos prédios residenciais é fundamental para que a manutenção dos elevadores esteja em dia. O síndico é um parceiro do CREA, onde ele mesmo vai estar solicitando que a empresa que dá manutenção dos elevadores apresente a RT, que é a anotação da responsabilidade técnica, onde é o registro que tem um profissional, um engenheiro mecânico, responsável pela manutenção do elevador. A IPTC alterou a forma de planejar a distribuição dos radares móveis noturnos em Porto Alegre. A medida foi tomada depois que uma foto com a lista dos locais onde os aparelhos seriam colocados pelos agentes de trânsito vazou pela internet. O secretário municipal de mobilidade urbana afirma que a IPTC investiga o vazamento e pode demitir os responsáveis. As alterações no esquema de distribuição dos radares começam imediatamente. A equipe que opera recebe meia hora antes do local da primeira operação. Quando ele está efetuando a primeira operação, ele recebe uma comunicação via rádio do segundo ponto que ele deve operar o radar móvel. E assim sucessivamente, exatamente para evitar que esse tipo de informação vaze e chegue aos condutores infratores. Quatro bares da Cidade Baixa foram interditados pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio no início da noite de quarta-feira. Os estabelecimentos eram alvo de monitoramento e conforme a SMIC também houve denúncias de moradores do bairro. Agora, para reabrirem as portas, os bares Van Gogh, Porto Carioca, Tapas Bar e Bahamas devem reunir a documentação necessária, avaliar as pendências existentes e firmar um termo de compromisso com a Prefeitura. Nos próximos dias, a chamada Operação Sossego vai interditar outros estabelecimentos localizados na área, todos por violação do horário de funcionamento. Aprovada em agosto de 2012, um decreto municipal impõe que de segunda a quinta-feira, os locais fechem até 1 hora e 30 minutos, incluída meia hora de tolerância. Nas sextas, sábados, domingos e vésperas de feriado, este limite termina às 2 horas e 30 minutos. Veja a seguir. Professor português propõe modelo de escola pública e autônoma.